Bem-vindos ao nosso canal! Estamos na época dos reality show, mas e quando uma mente frágil chega ao seu limite de suportar a pressão? Quais segredos um simples baú pode guardar? E quando o seu maior desafio é uma casa assombrada? Muito obrigado aos inscritos e se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se! E ative as notificações para receber os próximos vídeos! Não se esqueça também de deixar seus comentários e compartilhar essas histórias com seus amigos! Pegue seu pacote de jujubas e seu copo de groselha e vamos desvendar juntos essa história empolgante! Vamos juntos pela escuridão! O ano letivo escolar acaba de terminar e eu e minha família estamos a caminho da casa da minha avó. Passarei as férias na casa dela, apesar de ser minha primeira vez indo até lá. Dirigindo o carro está meu pai e ao seu lado minha mãe. Sim, sou filho único, mas isso não me incomoda. Depois de 7 horas horas de viagem finalmente chegamos. A casa era enorme e a madeira parecia ser bem velha, mas só parecia mesmo. Minha avó parece que já me esperava e veio em minha direção apertar minhas bochechas. Aquilo já não era mais necessário, eu já tenho 12 anos. Ela percebeu minha cara de desgosto por ela pensar que ainda sou uma criança, mas logo me fez mudar de expressão ao me chamar para comer biscoitos frescos. A casa, por dentro, parecia ser enorme. Entramos e lá estava um primo meu, que tinha mais ou menos minha idade. Depois que acabamos de comer os biscoitos, eu e meu primo fomos explorar a casa. Cadê seus pais, Lucas? Perguntei para meu primo. A vovó disse que eles saíram. Ele respondeu. A casa parecia não ter fim de tão grande. Então, meu primo sugeriu brincarmos de esconde-esconde. Eu aceitei e ele propôs começar a bater a cara. Logo que ele começou a contar, eu saí correndo. Subi as escadas e encontrei um sótão. Entrei nele e me agachei no canto da parede. Bom tempo se passou e eu ainda não tinha sido encontrado. Então, decidi dar uma olhada por pelo local. Eu encontrei um enorme baú. Como sou curioso, tentei abri-lo. A tampa era meio pesada, mas com jeito eu consegui levantá-la. Tinha vários ursos de pelúcia empoeirados ali dentro. Eu peguei um dos ursos. Ele cheirava mal. Um barulho na escada me faz cair ao chão com um susto e a tampa se fechou. Era meu primo, ele me encontrou. Eu decido parar de brincar, pego o urso em meus braços e saio dali para meu quarto. A vovó pode reclamar se você rasgar o urso dela. Ele disse. Dou de ombros e saio correndo. Por conseguinte, deixei o urso em uma pequena poltrona que ficava no meu quarto e fui tomar banho para poder jantar. Assim que terminei meu banho, notei que o urso já não estava mais na poltrona onde eu o havia deixado. Então, eu procurei por todo o quarto, mas nada de encontrá-lo. Desci as escadas para perguntar se alguém tinha pegado e logo me deparei com meu primo brincando com ele. Me devolva meu urso, eu pedi. Esse urso não é seu, ele é da vovó, ele afirmou. Eu e meu primo seguramos o urso para ver quem ficava com ele na força, mas eu escorreguei, caí e meu primo começou a debochar de mim. Eu comecei a chorar e disse que ele não devia estar ali com a gente e que eu queria que ele morresse, assim estaríamos mais felizes. Meu primo deu de ombros e eu saí correndo de volta para o meu quarto. Passei na frente da minha avó que estava sentada costurando alguma coisa e ela me perguntou. O que foi? O Lucas pegou meu urso. Eu disse sair, ainda chorando. Depois de algumas horas, assim que todos já estavam dormindo, alguém gritou lá do andar de baixo. Imediatamente, todos desceram as escadas assustados para verem o que estaria acontecendo. Meu primo estava morto no tapete da sala. Não havia perfurações em seu corpo. Sua pele estava extremamente branca e seu cabelo foi bastante cortado. Então, abracei forte meu pai e comecei a chorar. Ele me deixou no quarto e desceu com a mamãe para chamar a ambulância. Passadas algumas horas, eu não escutava mais nada, então resolvi ir ver como estavam as coisas. O corpo do meu primo já não estava mais no tapete. Acho que meus pais foram para o hospital. O urso estava no chão. Me agachei e peguei ele. Eu fiquei observando e vi que tinha outro na cadeira. Me aproximei e deixei os dois ali. Fui para a cozinha e vi uma poça de sangue. Dei a volta pela bancada e vi meu pai sem os olhos, com a boca aberta e a pele extremamente pálida. Pará! Papai! Eu só consegui dizer aquilo, pois nem chorar eu conseguia. Meu coração batia forte e rápido, quase no mesmo ritmo que meu corpo tremia de pavor. Voltei para a sala e dei de cara com outro urso jogado no chão. Os olhos dele eram da mesma cor dos de meu pai. Deixei-o na cadeira com os outros e fui procurar minha mãe ou minha avó. Fui até o quarto da vovó e não encontrei ninguém. Ao voltar para a sala encontro minha mãe enforcada no corredor que levava até a sala de jantar. Não é possível! Como? Eu vi aquilo e caí sentado no chão. Consegui me levantar com muita dificuldade e corri até a sala. Lá, vejo outro ursinho no chão com um laço no pescoço. Você está aí! A voz da minha avó perguntando por mim. Vovó, você está bem? Pergunto animado. Você abriu o baú da vovó, não foi? Você não deveria ter feito isso. Agora você fará parte da coleção junto com o restante da família. Mas, mas e a senhora? Eu, logo irei meu neto, disse ela com um ursinho pequeno em seu colo e um outro que estava a costurar. Valéria chorava envergonhada, humilhada e desestimulada pelo chefe francês François da Vileneve. Ele era sem dúvidas, o melhor e mais habilitado chefe da atualidade. Valéria era uma boa profissional. Ótima no que fazia. Conseguiu vencer e passar por várias fases do concurso até chegar na reta final. Enfrentou muita pressão nas avaliações e ótimos candidatos, amigos, igualmente habilitados e tão competentes quanto ela. Competi agora com mais dois colegas na grande final do programa de culinária. Os jurados eram compostos por três chefes renomados. Um deles era um insuportável e intragável chefe François. Um francês arrogante, grosseiro e ríspido que usava de toda sua indelicadeza para fazer pressão nos candidatos. Ele sempre dizia que aquilo era preciso para o aprendizado e, naquele dia, durante a penúltima prova, chefe François arrasou com a competidora Valéria. Ela fez uma sobremesa à base de chantilly e morce de chocolate. Chefe François já havia colocado o defeito em seu prato principal, mas só ele achou ruim, os outros jurados aprovaram. Não era possível. Era pura implicância com ela. Pois o chantilly estava no ponto assim como o chocolate e chefe François comparou a sobremesa a uma gororoba. Enfim, o terceiro candidato foi eliminado e Valéria conseguiu ficar na final. Muito nervosa e quase que descontrolada, Valéria tinha certeza de que não aguentaria a pressão que chefe François faria naquela final. Só de pensar na noite anterior à final, Valéria vomitou, teve até cólicas intestinais e chorou copiosamente. Só o que restava naquele momento era rezar. Foi o que fez. Agarrou-se à sua fé pedindo bastante tranquilidade. No dia seguinte, durante a gravação do programa, estranhamente Valéria estava muito à vontade. Nem parecia aquela do dia anterior, toda nervosa e insegura. Todo aquele medo tinha ido embora? Ali na frente, só haviam dois jurados. Chefe François não encontrava-se ao lado dos outros avaliadores. A produção do programa também estranhou o fato, já que já o tinham visto no estúdio naquele mesmo dia. Ele já estava no set de gravação, só que não apareceu na hora. Então, o pessoal da produção tentou entrar em contato com o mesmo, mas sem êxito. Enfim, como o programa era ao vivo, decidiram por começar. Foi iniciada a preparação do prato principal a ser servido. A oponente de Valéria estava fazendo um salmão, o qual foi muito elogiado pelos dois chefes jurados que estavam presentes ali. Já Valéria, serviu um suculento bife de fígado acebolado com ervas finas e purê de mandioquinha. Ao mesmo tempo que os chefes saboreavam e elogiavam o prato da moça, ouviram-se gritos de desespero e correria vindos dos bastidores. Todos foram rapidamente averiguar do que se tratava. Foi quando viram jogado ao chão, no final da dispensa, o corpo do chefe François ensanguentado e, ao seu lado, uma faca fiadíssima também cheia de sangue. Seu abdômen estava aberto e dele, fora retirado parte do fígado, o mesmo fígado que estava sendo, naquele momento, saboreado por um dos chefes jurados. A transmissão ao vivo do programa foi interrompida no mesmo momento por um intervalo comercial. Posteriormente, num quarto de manicômio e devidamente uniformizada, Valera comemorava em sua mente doentia, sua grande vitória no Masterchef. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Se você quiser mais conteúdo assustador, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, para não perder nenhum vídeo novo. Agradecemos por assistir e se inscrever nosso canal. Todos os dias temos novos vídeos. Até a próxima!